Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou indicar aqui pra vocês os melhores perfumes masculinos do Boticário pra vocês aproveitarem aí nessa Black Friday, tá? Hoje é dia 26 de novembro, o dia da Black Friday. Mas a Black Friday não só vai ser hoje, né? Vai se estender até o dia 30 em todas as lojas. Essas onlines ou físicas, tá? Por isso eu venho fazer, né? Trouxe essa seleção de perfumes masculinos do Boticário pra vocês aí aproveitarem, experimentarem, até mesmo comprarem no Boticário, beleza? Fiz esse mesmo vídeo na versão feminina, assiste aí pra vocês conferirem, tá bom? Ó, todos os perfumes aqui são masculinos, tá? Então assim, tem pra todo mundo, tem amadeirado, tem verde, tem cítrico pro dia a dia, noturno, jovial, maduro. Tem pra todo mundo, beleza? Vou começar indicando o Arbo Reserva, tá? Que ele tem aquela pegada verde do arbo, aquela pegada meio herbal. Só que ele tem o fundo mais amadeirado, levemente especiado. Bem legal, bem bacana, vale muito a pena conhecer. O Boticário 214 Dark Mint, que também é um perfume levemente verde, mais mentolado, mais pro dia a dia, mais pro dias quentes. Esse perfume tem uma qualidade incrível. Se tiver em promoção, vale muito a pena comprá-lo ou pelo menos conhecê-lo, tá? Coffee Man Seduction, pra quem gosta ainda de um perfume mais doce, mais gourmand, mais baladeiro. Perfeito, perfeito, perfeito esse perfume. Recomendo bastante pra vocês. Hoje em dia ele já não tá tão forte, tão potente como antes. Mas ele custando aí por falta de 100 reais, 80 reais, vale muito a pena vocês comprarem, vocês conhecerem, tá? Outro também que eu vou recomendar é o Connection, do Boticário, que é um perfume mais clássico, mais amadeirado, com bastante patchouli e sândalo. Ele realmente é um perfume para quem gosta de madeiras, porque ele realmente é bem amadeirado. Porém tem aquele cheiro old school, clássico, maduro, chique, sabe? Muito bom, muito marcante, fixa muito e projeta muito também. Vou também indicar o Egeo Spice Bomb, Egeo Spice Bomb, não, Egeo Spice Vibe, tá? Que é uma pegada mais amadeirada, apimentada. Gostei bastante desse lançamento. Vale muito a pena também aproveitar nessa Black Friday. O Insensatez Orgulho, tá? Por ele ser um perfume super compartilhável, super cítrico, super versátil. Cabe aí para qualquer ocasião, verão, inverno, outono, primavera. É um perfume que, assim, pau para toda obra, sabe? Você vai estar cheiroso e vai estar sem incomodar ninguém, porque ele se adapta à temperatura, se adapta ao local, se adapta à sua pele, tá? Insensatez Orgulho, muito bom, recomendo para vocês. Da linha Malbec, eu vou recomendar, como eu sempre recomendo aqui, o Malbec Absoluto. Para mim, o Malbec Absoluto é o melhor da linha Malbec. É um perfume extremamente elegante e extremamente sofisticado. É um perfume que é bastante carregado na madeira e também no couro. Tem que gostar de nota de couro, um couro, assim, meio que de bolsa, de couro de, como é que fala? Assento de carro, sabe? Bem legal, bem bacana. Recomendo bastante para vocês. Vou também recomendar o Man Tradicional, do Oboticário, que é esse aqui, muito bom. Ele tem o cardamomo bem legal, bem bacana, bem versátil também, super elegante. Gosto bastante e recomendo para vocês. E da linha Zahad, eu vou recomendar o Zahad Vital. Vital? Não, isso aí é Natura. Estou confundindo já. O Zahad Santal. O Zahad Santal, que é um perfume bem amadeirado, bem elegante, bem sofisticado, carregado no sândalo, tá? Então, gente, para vocês aproveitarem aí, bem nessa, essa Black Friday do Oboticário, para vocês comprarem aquele perfume poderoso, aqueles perfumes que realmente valem a pena, fiz aqui meu vídeo de indicação para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários também qual o seu perfume do Oboticário masculino que você recomenda para a gente, para a galera, aproveitar agora nessa Black Friday, tá? Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.